CYBERCHASE Unidos, o hacker vamos derrotar Ele vai tentar de tudo Mas a placa-mãe irá nos ajudar Outros mundos, muitos sites vamos ver Nós somos fortes Um, dois, três, quatro Venha com o CYBERCHASE Somar para vencer A nossa aventura vai começar Venha com o CYBERCHASE É legal, você vai ver Esse é o CYBERCHASE CYBERCHASE VBOY COMPUTEREN Sega na hacker-a Sete objavim войna Od virus-te mama Platka, družno, ще спасim CYBERCHASE Ne znam po-kofi miasto aze No pak silata e s nas 1, 2, 3, 4 VBOY COMPUTEREN Napred, družno hacker-a Sete победim Защото nii ne se delim Priklucenia v CYBERCHASE Ostanete e gledajte CYBERCHASE 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 We're movin', we're beatin' Hacker at his game Don't tell me that it's time We'll have the motherboard We'll get hit every time Project world Rikki-Face That's a thing We've got the power A 1, 2, 3, 4 Runnin' in a cyberchase Unique in face to face We'll stick together All the time And face in cyber space The chase is on! Just wait, M-C-Y-D-E-N-T-E-S CYBERCHASE 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 Some hirói chegarão E o arca não vai poder entrar O vilão chegou ao ciberespace E não o pode conquistar No virtual Vão perseguir até o fim CYBERCHASE E um, 2, 3, 4 Correndo no ciberespace Vivemos sempre assim Lutamos sempre juntos Até ao fim, aventuras no ciberespaço, virtual, somos ciberiróis. Nós somos um dos de um homem, unido no ciberespaço, partamos a chasse, com o ciberespaço. Nós somos um dos de um homem, unido no ciberespaço, partamos a chasse. Nós somos um dos de um homem, unido no ciberespaço, partamos a chasse. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri o o o o o o o Se inscreva no canal. Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau